Faz um macarrão diferente pra mim. Bastante água, uma colher cheia de sal. Com a água fervendo bem, a gente coloca nosso espaguete aqui dentro. E sério, não precisa quebrar ele. A gente corta algumas fatias finas de bacon e faz quadradinhos com elas. Pega um bom recipiente. Dentro dele vai um ovo inteiro e uma gema. Um pouquinho de parmesão ralado. Pimenta do reino. Mistura bem. Enquanto isso, bacon. A gente quer ele cozido, mas não quer ele super crocante. A gente tira a nossa massa um pouquinho antes dela estar cozida. A gente joga a nossa mistura de ovo e queijo. Nessa hora, tira um pouco sua panela do fogo, porque senão o ovo vai cozinhar muito rápido. Um pouquinho da água do próprio cozimento do macarrão. Mais pimenta. Mais um pouquinho de queijo. Pega o prato mais bonito que você tiver. E esse é um carbonara.